E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Everton E hoje estamos aqui para mais um vídeo E agora estamos aqui no Akinator, gente E agora eu tô com fone de ouv... não, microfone, gente Tá muito topo a sua microfone Eu ganhei hoje e agora os vídeos vão sair com áudio melhor, né? Eu acho, espero que sim Então, estamos aqui no Akinator Então, vamos procurar algum personagem aqui E no próximo vídeo que eu falo da Akinator, gente Vocês deixam um personagem aí nos comentários E eu procuro aqui na Akinator no próximo vídeo, tá bom? Então, o nosso personagem vai ser o... Jason Vamos ver se aparecem, tá? Seu personagem é uma mulher? Não Ok Seu personagem é brasileiro? Jason não é brasileiro, né? Seu personagem tem poderes? Olha, imortalidade é um poder Então sim Faz parte de um desenho japonês? Não É um super-herói? Não, imagina Seu personagem tem cabelo? Não, ele é careca Seu personagem usa roupa? Não, ele anda pelado por aí Compito pra... Eca Seu personagem aparece em um filme? Sim, vários Seu personagem é da Marvel? Não Faz parte de um filme japonês? Não, faz parte de um filme japonês? Sim Usa gravata? Não Usa um chapéu? Não Usa máscara com furos? Sim Famoso graças ao cinema? Olha, ele já apareceu às vezes no cinema, mas eu não sei se é famoso Então sim Gosta do número 13? Mano, não sei nem... Que bosta isso Mora em um acabamento? Sim, mano Achou o Jason, né? É, achou o Jason Boris Perfeito Então deixa ele acertar, né? Então Sai anúncio Vamos jogar aqui de novo Então Agora eu vou procurar outro personagem É... então Pro... procurar... Minha mãe No terceiro Ela está em filmes, não Não sei se a minha mãe apareceu no filme, né? Sabem o que na parte do jogo de terror? Sim A Sambele é voadora Seu personagem é real É minha mãe, né? É um homem adulto? Não É uma mulher? Sim Faz parte de Brawl Stars? Que? Não É de um jogo? Não Tem poderes? Tem O poder da sandália voadora Cadeira? Não Não tem poder não É um desenho animado? Faz parte de uma série de TV? Não É brasileiro? É a minha mãe É totalmente bem A gente conhece? É óbvio Sim Eu tenho mais de 24 anos A mãe, então você é a jachou minha mãe A gente é idoso? A mãe não é idoso A sua mãe Então agora vamos achar outro personagem aqui Vamos tentar achar Meu cachorro Conhece? Claro É um pokémon De 4 anos? Não, meu cachorro Você tem 1 ano É da sua família? É, todo mundo é bem-vindo Seu personagem nasceu no mesmo dia que você? Eu nasci em fevereiro Meu cachorro nasceu em agosto Então sim E aí galera Usar roupa de mulher? É claro Ela é uma cadela Eu sou personagem E vocês são filhos da mesma mãe? Não Tem minha irmã que comprou o cachorro Ou seja Ela comprou, né? Então o cachorro é filho dela Então não é da minha mãe Foi criado por você? Ele é filha Todo mundo cuida dele, né? Não Não compartilha É um cachorro? É Achou o meu cachorro Pode falar Mano, se ele é um cachorro Como ele pode falar? Você não é vivo? Você não é sua casa? É, vive É um brinquedo? Não Seu personagem mora Assim É o meu cachorro, né? Achou? É Julio, mano Achou Achou, tipo A razão do meu cachorro Que é x Opa, eu falei não Putz Não É muito burro Então Não aparece na lista Deixa eu colocar o personagem aqui Pra ver se aparece na lista Everton Neto Gameplay Será que se aparece? Feito Você nem escreveu No próprio nome do canal Parabéns Tá avançando Posso mais Descrição E eu tô Ah, mano Agora Tem um Everton Neto Gameplay no jogo Já conheceu É Não É da sua família? Só eu mesmo, meu filho Nunca fui pro deserto Abri um evento Nunca abri um evento Nasceu em Akara Akara Tinha Quase de ser Eu gosto É Isso da frente é uma delícia Você Meu Deus Meu Deus Eu sei Esse aqui Neto tá doido Não Você Não aparece na lista Não conheceu Pessoal Tá aqui Tá aqui, mano Eu achei o mesmo, velho Olha que eu, mano Olha que eu, velho Eu estou na do Gameplay, mano Não, não, não Esse já Esse já é outro É Eu tô aqui no jogo Tá aqui, mano Tá aqui, eu, velho Tá aqui, eu, mano Eu estou no jogo He, he Então, gente O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Dá like E falou Oh